Eu nunca morei em uma casa desde que eu saí do Brasil. Sempre foram apartamentos aí, né? Eles dizem que a GoPro é a prova d'água, né, mano? Vamos fazer o teste? Pistolinha de água. Bom, rapaziada, o que vocês acabaram de me ver fazendo aqui é um negócio que eu não gosto muito de fazer, mas que é necessário aqui, morando aqui nessa região de Nova York, né? A cada seis meses você tem que trocar todo o seu guarda-roupa, porque obviamente a cada seis meses muda a temperatura, né? O que vocês me viram fazer aqui foi basicamente separar toda a roupa, né? Luva, touca, qualquer coisa que... Às vezes até calça comprida, eu jogo tudo pra uma mala que vai lá pro basement, né? Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos à minha nova casa, né, rapaziada? Estamos aqui, olha só, o sol batendo. Estamos aqui no primeiro andar, a gente vê os vizinhos passando aqui, coisa bonita, né? Enfim, deixa eu chegar mais perto aqui, fazer um pequeno desvio aqui das caixas, né? Recém-mudou aí. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? O escritório, né? Essa vai ser a área de trabalho, vocês veem ali é o meu cantinho já, que a gente já separou, estamos colocando as câmeras aqui e tal, tem várias coisas, né? Esse lado aqui vai ser meu, né? Não vai ser o quarto todo. Tem todo esse lado aqui que vai ser da Nicole, que ela vai fazer as coisas dela, né? E a gente ainda tem a sala aqui, aí tem... Enfim, eu vou mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Olha, mas eu vou falar pra vocês que eu tô gostando Tô gostando dessa vida de estar em casa, né Pra quem não sabe, a gente mudou A gente mudou pra New Jersey, né Esses dias não tá muito quente não Mas semana passada, a semana que a gente mudou, né Fazer uma semana basicamente Fez 37 graus, 38, sensação de 41, 42 Foi horrível E aí choveu essa semana inteira basicamente Aí deu uma esfriada E hoje que é 4 de julho, né rapaziada Tá voltando aí o calorzão, né Tá, o Beto que tá em bairro latino agora Qual que é a fita? Salve, sejam bem-vindos rapaziada Mudou, mano, muita coisa pra fazer Muita caixa pra abrir E não é um bagulho muito confortável Porque você não sabe onde tá suas coisas Perdi vários bagulhos já Nem sei onde tá, tem que comprar outro Mas vida que segue, né rapaziada O importante é que a gente finalmente mudou Agora a gente tá muito satisfeita, a gente tá muito feliz Até uma semana aqui não deu pra fazer muita coisa na vizinhança Mas o pouco que eu já conheci Eu já tô bem feliz já Vou contar pra vocês também da casa Como que é essa casa Essa aqui é uma casa É uma casa que fica em Jersey City Que fica no Hudson County No condado de Hudson, né Que fica em New Jersey Fica bem, tipo, mano O bairro se chama The Heights Por que que se chama The Heights? The Heights é tipo as alturas Os altos, tá ligado? Porque aqui é um bairro em Jersey City Em cima de Hoboken, né Então é em cima de uma montanha Não é meio que uma montanha É uma montanha, basicamente, né Está a 90 metros acima do mar E aqui a gente tem vista panorâmica pra Manhattan, né Porque aqui é a Palisades Cliff É o Morro das Palisades daqui, né Eu não tenho vista de Manhattan da minha casa Porque a gente mora numa casa A gente não mora num prédio, né A gente agora tá morando em casa, rapaziada Isso não é uma casa Eu nunca morei em uma casa Desde que eu saí do Brasil Sempre foram apartamentos aí, né Primeira vez que eu volto a morar numa casa E, cara, é muito bom, tá ligado? Aqui estamos a 30, 27 minutos do Port Authority Bus, né Na 42, basicamente lá na Times Square Então a gente não tá longe O ônibus para aqui Logo aqui atrás eu já fui Já tem trem Mas o trem é um pouco mais longe, né O trem a gente tem que pegar um ônibus E ir pro trem Ou andar de bicicleta Pra pegar o trem, né O trem é lá embaixo em robô, né As pessoas perguntaram Ah, por que que você saiu de Nova York e tal Basicamente checou todas as caixinhas Que a gente tinha Pra morar em um lugar, né 28 minutos é um tempo razoável Tranquilaço De ônibus E logo menos a gente vai pegar um carro, né Porque aqui é bem mais tranquilo de estacionar A mãe dela prestou o carro pra gente ficar Pela primeira semana aqui Pra fazer a mudança e tal A gente também contratou uma van Mas a gente ficou com o carro aí uma semana, cara Foi bem tranquilo Estacionamos aqui na frente de casa todos os dias Aqui é muito mais barato, né A gente queria um lugar espaçoso Um lugar que Esse, por exemplo Esse quarto aqui É só pra eu trabalhar E pra ela trabalhar Então Ela não tá trabalhando agora, né Mas o lado dela é aquele ali É... E tem a sala Ela tá lá na sala agora Tem o nosso quarto Tem a cozinha Tem lá embaixo um basement Que é onde a gente deixa as porcaria Tipo, deixa coisa que a gente não tá usando Talvez eu vou até fazer uma academia lá Vou colocar uns pesos e tal E tem o quintal lá Como vocês me viram, né Tava lá no quintal agora Tá um sol danado Então, como eu falei, a gente primeiro procurou no Brooklyn, né A gente queria morar no Brooklyn E a gente procurou em Williamsburg Não achamos um lugar que seria bacana Com espaçoso A gente procurou Bushwick também Ela não gostou do bairro Ela caminhou assim Não sentiu uma vibe legal Muita coisa abandonada também Pichação, assim Ela não... Ela não curtiu Eu sou mais um cara que eu tava me importando mais com o interior Da casa, né Do apartamento E ela tava se preocupando mais com o exterior Com o lugar que a gente já tá Se ia tá perto de comércio e tal Como que seria pra ir pra Manhattan E etc e tal Eu, mano, tipo, eu sou bem mais tranquilo Se for pra morar mais afastado Pra ter mais conforto Adoro, tá ligado? Porque eu trabalho em casa Eu lá em São Paulo Eu pegava trem Quando eu juntei o dinheiro pra vir pra cá Pros Estados Unidos Eu pegava em São Paulo Lá e pegava um ônibus da minha casa Que ficava na Vila Progresso, em Itaquera Pra chegar num estádio lá Que era onde ficava o metrô No estádio de Itaquera Chegava lá no metrô Eu tinha que pegar, mano Um trem lotado Quando não era CPTM Era o metrô Pegava E aí ia até tatuapé E aí transferia pra um outro ônibus Ou às vezes eu ia até a CEPA Trocar pra linha verde Mano, eu demorava uma hora e quarenta Quase duas horas Cada mão, tá ligado? Então eu acho que eu passava mais de três Quase três horas no trânsito aí Por dia Na época que eu morava em São Paulo Trabalhava no centro Morava em Itaquera Trabalhava no centro A gente procurou Astória Na verdade eu não queria morar Tá ligado? Porque eu já morei lá em Astória Lá em Astória tem muito Não é que tem muito brasileiro E nem que isso seja um problema pra mim também É porque eu já morei lá Já conheço tudo lá E eu quero um lugar novo, tá ligado? Astória também não é lá essas coisas Tipo, é um lugar limpo É um lugar seguro Tem transporte fácil Tá ali do lado, né? Tem um metrozão Mas, mano Porra, já morei lá Quero um bagulho novo, tá ligado? E aí Manhattan tava fora de cogitação Porque todos os lugares em Manhattan Preço absurdo Uma caixa de sapato Eu não quero morar assim, tá ligado? Tipo, eu sei que meu dinheiro vale Uma coisa muito melhor em outros lugares Então eu prefiro muito mais morar Numa casa espaçosa Mais afastada da cidade Do que morar num cubículo Dentro de Manhattan, tá ligado? É... Não faz sentido Não fazia sentido pra gente Começou a falar de Roboken Minha namorada é Nova Yorkina Nata, tá ligado? Então os Nova Yorkinos Eles têm um grande preconceito Com Nova Jersey Por ser inferior, tá ligado? Porque realmente economicamente New Jersey é inferior a Nova York Mas isso não quer dizer Que é um lugar ruim pra mim Pra eu morar, por exemplo Por exemplo, uma coisa que é muito Diferente é que aqui As taxas sobre as coisas É 8% E eu vou colocar aí na tela Sei que é diferente as taxas Então quer dizer Quando eu fiz uma compra Acho que o primeiro dia Eu sei lá que dia que foi O primeiro dia que a gente mudou Fui fazer uma compra na internet E aí o total do meu produto Deu 190 e tantos Aí eu falei Opa, coloquei o endereço De Manhattan lá De onde eu morava Troca pra cá pra New Jersey Na hora que eu troquei o endereço O preço abaixou em 25 dólares Alguma coisa assim Eu não lembro corretamente agora Por que o preço abaixou? Porque a taxa Sobre a compra Aqui em New Jersey É menor Então não necessariamente As coisas vão ser mais baratas Aqui Mas o final da compra Com taxa e tudo Sai muito mais barato É... Porque o estado É um estado mais Mais simples E tal Nova York é caro demais Tá ligado? Até nas taxas Mas acabou que o Roboken A gente achou um apartamento E o apartamento não foi aceito lá A gente mandou a proposta Eles não queriam o nosso valor Que a gente tinha pra pagar E foi isso, né? Infelizmente A gente não conseguiu A gente conseguiu Olhou outras coisas em Roboken Mas nenhum era tipo aquele Tá ligado? Acabou que a gente começou a olhar Nesse bairro chamado The Heights Que fica em cima de Roboken Ela não gostou muito Ela falou Ah, mas é muito longe A gente vai ficar Mó afastada Não quero ir pro subúrbio Porque ela não quer ir pro subúrbio O subúrbio mesmo Que é, né? Que é casa Gramadinho Então a gente não queria Estar na cidade Ela não queria estar no subúrbio Então a gente entrou No meio termo Que é um semi-subúrbio O que é um semi-subúrbio? A história É um semi-subúrbio Aqui onde a gente mora É um semi-subúrbio Que é suburbano É mais calmo Mas não chega a ser subúrbio De gramadinho E casas afastadas As casas aqui São bem pertas Portanto é que a gente Tem um vizinho em cima E falar de vizinhos Vamos falar da vizinhança Rapaziada Essa vizinhança aqui Meus vizinhos Da minha rua Pelo menos Dessa rua que eu estou aqui O vizinho de cá O vizinho de lá De lá De lá E os da frente aqui Tipo desse lado aqui São todos indianos Rapaziada Uma criançada na rua A maioria é indiano O meu vizinho de cima Ele é indiano também Na verdade ele é médico Tá ligado? Ele é um médico Tem uma criancinha Tem um bebê de um ano De idade Vocês acreditam? Tem a esposa também Eles são bem Bem silenciosos Eu diria O restante do bairro Predominantemente Parece que é hispano Porque a gente Desce umas ruas Já começa um monte De comida hispana Tacos E música hispana Os caras tocando Música hispana Na rua Então é um bairro Com várias culturas Tem gente branca também Tem negros Não vi muitos negros Nessa região aqui Tem mais é Hispano e indiano Tá ligado? Então tipo isso Faz com que o bairro Fique mais Mais espalhado Claro Não é tão bonito Quanto o Hoboken Tá ligado? As calçadas são um pouco Mais descuidadas Tem mais buraco na rua Mas mano Falando de segurança Tanto lá em Hoboken Quanto aqui Eu me sinto muito mais seguro Do que em Manhattan Por exemplo Eu me sinto seguro Pra deixar minha câmera Ali na rua E olhar daqui Tá ligado? Tanto em Hoboken Quanto aqui Mas em Manhattan Brooklyn Eu não tenho essa coragem não Falar sobre a casa A galera vai perguntar Não tenho problema Em falar O aluguel é 2 mil dólares Tá ligado? Lá em Manhattan A gente pagava 2 mil também 1.995 Naquele apartamentinho Kitnet Que vocês lembram De um cômodo E aqui a gente paga 2 mil certinho Tá ligado? O budget Que a gente podia A gente podia pagar Até 2.100 2.200 2.300 No máximo Então a gente tava Até querendo pagar mais A gente gostou mesmo Dessa casa A casa não é perfeita Tá ligado? Tem várias coisinhas Da casa Que eu vou falando Pra vocês Mas tipo No geral A cozinha É o lugar Que eu mais gosto Dessa casa Porque simplesmente Eu gosto de cozinhar Gostando da privacidade Também Eu não tô mais grudado Com a minha mina Tá ligado? Não que eu não Mano A gente passou Um ano morando lá E é um ano De tipo Às vezes Não é saudável Você e o seu parceiro Sua parceira Tá o tempo todo Um em cima do outro E lá não tinha como Aqui a gente Ela tá lá Na sala Fazendo as coisas dela Eu tô aqui Na hora da gente almoçar A gente vai pra cozinha Junto Almoça Tá ligado? É uma vibe diferente É uma vibe de vida real Tá ligado? Aqui a internet É muito melhor também Nossa A internet aqui É mil vezes melhor Em Manhattan Já tem Aquela fibra Fibra ótica Em Manhattan Já tem Mas é só Em prédios novos Em prédios caros A gente morava Num prédio simples Em Manhattan Então não chegava lá A fibra ótica Tinha na rua Mas não subia no prédio Porque o prédio Era basicamente Comprado pela Spectrum Que é tipo uma Operadora aqui Que fornece a internet Então a velocidade Era 200 megabytes por segundo De download E upload Sei lá Dava 100 Aqui a gente paga Files da Verizon E mano O bagulho bate mil Tá ligado? Bate mil Megabits por segundos Por segundos Upload também Mano Eu peio um vídeo rapidão Vixe mano A internet é cabulosa Aqui tá ligado? Porque aqui é independente Aqui não fica com essa Bagulha de Não pode contratar Porque o prédio já é tal Aqui você puxa Porque é fio Tá cheio de fio aqui Outra coisa Diferente de Manhattan Aqui tem fios expostos Nas ruas Normal Como em qualquer vizinhança No Queens No Brooklyn Também tem É só em Manhattan Que não tem Porque eles planejaram lá É um lugar que não é pra ter Vamos fazer o seguinte agora Vamos fazer um tour Eu vou pegar o celular Bom, vamos lá então rapaziada Deixa eu fechar as cortinas aqui Vamos lá rapaziada Essa aqui é a nossa Vista da frente Eu abro Eu deixo tudo aberto Mas não vou abrir agora Nesse momento Aqui é o meu Escritório Onde as coisas Tá muito bagunçado ainda Rapaziada Mas aqui já é o básico Pra gente continuar os trabalhos Continuar postando vídeo Fazendo live Aqui são só storage mesmo Guardar umas paradas Que é um espelho Que não vai ficar aqui Vai pra outro lugar Caixinhas de som Isso aqui é um armário Que veio Cara Com Com apartamento Porque não tem closets aqui Tanto aqui Tanto no quarto Não tem Então eles deram isso aqui Esse aqui é o ar-condicionado Que a gente comprou Tá ligado A gente teve que comprar Porque tava muito quente A gente vai mudar de lugar Mas esse aqui é bom São acho que 12 mil BTUs Nossa o bagulho é potente A gente nem tá ligando hoje Porque não tem necessidade Isso aqui é o lado da Nicole Eu não vou ficar mostrando muito Que não tá pronto Vamos sair aqui Vamos pra sala Vamos mostrar Então aqui é basicamente Onde a gente vai trabalhar Isso aqui vai mudar tudo É só Temporário Temporário aí Aqui já é a sala Olha aqui tá geladinho Que o ar-condicionado Tá funcionando ali Aqui tem os gatinhos Os gatinhos aí Se comportaram muito bem Na mudança Esse aqui Foi de boa O outro ali Ele chorou um pouquinho Mas Ficou de boa Bom Nossa sala aqui Aqui é a entrada Nossa entrada Deixa eu mostrar o banheiro Na verdade Que ela vai tomar banho Agora Então vamos mostrar O banheiro logo Que aí ela toma banho E tal Que ela não quer aparecer hoje Olha aí É um banheirinho tranquilo Tem uma Uma janelinha aqui Mas é um banheiro Legal As criançadas aí Banheirinho bacana Tá ligado Eu achei bem maneiro Bem mais espaçoso Que o outro Também estamos usando Isso aqui temporariamente Chispa Chispa Meu filho Vamos fechar Esse gato aqui Ele é filho da puta Ele quer sair Desgraçado Essa aqui é a entrada Né rapaziada Porta de entrada Aqui sobe lá Pra ir lá Pros Pros mano Que mora lá em cima Né Que é onde a gente Deixa os tênis E tal Aqui é uma portinha De storage Que a gente deixa aqui É bicicleta Né Fica muito mais fácil Patinete ali Vamos Vamos sair aqui É E aqui é a porta de entrada Né Moramos no térreo Rapaziada Coisa boa E aqui já tá O nosso sofá Mesa Né Televisão Tudo isso aqui vai ser Colocado na parede Provavelmente Né Porque o solzão bate Tem que tomar cuidado De andar pelado Aqui Que aqui é o quintal Do vizinho Né Quadrão do Patrick Ali Eu que tirei aquela foto Essa foto aí foi tirada Antes da pandemia Né Olha aí Antes da pandemia O bagulho tava louco Né Mas infelizmente Vamos lá Vamos entrar aqui No quartão do Patrick Agora Do Patrick Da Nicole Né Não é só do Patrick Mas Aqui tem um ar-condicionadozinho Né Esse aqui tá ligado Que ela gosta De ficar no gelado Que é o nosso quintal Né Como eu falei Essa área aqui É privada Só nossa E o quintal É dividido Né Mas Isso aí Nada a ver O bagulho é tudo nosso O bagulho é nosso Basicamente a gente só Colocou a cama aqui Né rapaziada Vocês tão vendo Que esses bagulhos Isso aqui causou Um problemaço Pra gente Essas Isso aqui era buraco Tá ligado Buraco Que os outros vizinhos Saiu e deixou aí E aí no dia Que a gente se mudou Chegou e esse bagulho Tava aí Os buracos E a gente falou pro dono O dono veio E falou E aí mano Como é que fica Esse bagulho A menina da imobiliária Falou pra gente Que ia ser pintado Aí ele Ah ela não me falou nada Tal Não sei o que Não sabia Ele falou Não Vocês querem pintar Ou eu pinto Aí eu falei Ah mano Vai se lascar Você tem que ter feito Isso antes Agora vai ser Mão incômodo O cara vai ficar Vindo na minha casa Aqui A gente tá se preparando Tá ligado Mas enfim O cara pintou E aí pintou Com a tinta errada Porque ele falou Que essa tinta aqui Foi pintada Mais de 5 anos Ele não tem mais a cor E aí foi uma outra cor Aí vocês podem tá vendo Que fica diferente Cara cabaço Né mano Cabação Aí na verdade A menina da imobiliária Ela enganou a gente Tá ligado Falou vários bagulhos Que na verdade não era Nossa mano Escondeu vários bagulhos De última hora Depois que a gente já tava Com o bagulho na cabeça Que a gente já tava Não vamos morar lá mesmo Ela veio falar Que tinha que pagar Depósito de Da taxa do imobiliário Ela geralmente não tem Tá ligado E aí quando tem Eles tem que falar E aí ela só veio falar Quando a gente tava Assinando o contrato Essa menina Foi mó filha da puta Com a gente mano E Enfim Foi difícil entrar Mas a gente tá aqui Esse é o nosso quarto A gente vai arrumar Bastante ainda Como vocês estão vendo Não tem closet Eles deixaram aquele móvel ali Mas a gente quer Se livrar desse móvel O dono me veio Com as ideias Falando que não era Pra se livrar do móvel Que era pra deixar Pros próximos Pessoas que forem alugar Onde já se viu isso cara A gente aluga um lugar E Tem que manter móvel Pro dono Ele que se vire Mas enfim Isso aqui tem umas fotos Nossa aí Aqui é o cantinho Dos gatos Dá uma cagada Não sei nem porque A comida tá ali Esse bagulho aqui É pra ir no Pra ir na parede Junto com aquele ali Pros gatos Olha o fela da puta Isso aqui vai tudo descer Pro porão Tomando coragem Menos o violão O violão vai ficar Tomando coragem Pra levar essas paradas Cozinha A melhor parte A melhor parte Da casa Esse tanto de lixo É porque o reciclável Só passa de quarta Então a gente tá deixando Aqui até quarta Mas isso aqui é tudo lixo Não tem nada orgânico Nada fedendo Graças a Deus Só papel As caixas que a gente trouxe Olha mano Essa cozinha Moleque Vários vídeos Patrick na cozinha Agora Eu não fazia muito vídeo Na cozinha Eu gosto de cozinhar Pra caramba Eu cozinho bem demais Até Aqui em casa Quem faz a comida Sou eu Ela deve fazer 20% das refeições Que a gente come aqui em casa Eu faço o resto E gostava de gravar Também Fazendo comida Quando eu morava em Astoria Em Woodside Aqui eu não gravo muito Porque lá em Manhattan Não tinha espaço Aqui vai ter espaço Aqui o bagulho vai ser louco Olha essa Olha mano O tamanho do Dos balcões Do balcão Tem armário Pra cacete Lavadora de prato A pia Olha essa pia Moleque Aquelas pia Chuveirinho Tá ligado Se estica Pá Caralho Mano É muito mais fácil Manter a casa limpa Quando é uma casa Mais espaçosa Assim Eu acho Tá ligado Enfim Aqui a geladeira Geladeira Na grande também E aqui tem a portinha Pro nosso quintal Né rapaziada Quintalzão Ali Ali a casa do vizinho Né Tá Vamos sair Aqui Esse gato É bem filha da puta Ele Ele fica de olho Pra que ele sair Né Mas a gente não deixa sair Não A gente não deixa sair Porque aqui fora Tem muito gato Tá ligado Aqui mano Eu já vi Gambá Vimos um gambá Ontem Vimos também Um possum Que eu não sei Que que é Eita o outro gato Aqui Tem gato Gato de rua Aqui né Aqui tem Tá churro de rua Não tem Mas gato tem Eles fica tudo aqui Mano No quintal Tá ligado Por isso que a gente Não pode deixar Os nossos gatos sair Porque se misturar Fudeu né Mano Olha esse filha da puta Onde é que tá Out Olha que arrombado Vou tirar do gimbal Aqui Pra gente Ir lá no basement Pra eu mostrar pra vocês O basement Esse aqui é o basement Olha aqui É o seguinte Rapaziada Aqui Esse basement Não é só nosso Essa portinha aqui É basicamente O storage O armazenamento Da rapaziada Do primeiro andar Do segundo andar Isso aqui é coisa Do dono do prédio Porcaria dele Esse aqui Esse quarto aqui É só nosso Tá ligado É só pra gente Fazer o que a gente quiser Literalmente Já veio uma galera Me perguntar Vai colocar os brasileiros Aí Pra turista Não Nem fudendo gente Também não pode né Mas mesmo se pudesse Eu não ia fazer também Porque mano Tá ligado Eu mano Eu tipo Se eu fosse Querer ganhar dinheiro Com isso né E fazer Airbnb aí Deve dar uma grana Receber turista Mas eu não tenho paciência Pra isso não mano Minha casa Velho Minha casa É o lugar mais Tranquilo Eu quero que seja O lugar mais tranquilo Possível Sem estresse Tá ligado De trabalho Assim mano Mas com trabalho Em casa né Mas mesmo assim Não vou alugar pra ninguém Isso aqui não Como eu falei pra vocês Isso aqui vai ser Bagulho de Fazer academia Aqui ó Colocar uns pesos Aqui tá ligado Aqui tá a nossa Outra bike né Esse imóvel aqui O cara falou também Que não podia jogar fora Mas eu vou jogar fora sim mano Tá louco Que eu não vou jogar fora Eu vou falar pra ele ó Vou colocar num saco Vou jogar lá na casa dele Nossa árvore de natal Aqui né Mais um closet aqui Esse quarto a gente não tem Não fez nada ainda Com ele Mas Ó Pra encher a pneu da bike né Logo ou menos A gente já vai Fazer algumas coisas Descendo aqui Aqui também É do dono do prédio né Esse espação dele Mano Vou mudar As cômodas dele Tudo pra cá Foda-se Tá ligado Aqui ó Tem uma luzinha aqui Aqui é tipo Basicamente Onde fica os motores aí De De gás né A porra toda E aqui também As máquinas aí De lavar Lavar E secar a roupa né É Bacana Não precisa apagar É nossa Tá ligado E aqui é uma porta Pro Pra Pro quintal Mas É isso rapaziada Vamos voltar Então cara Uma nova era Uma nova oportunidade Uma nova temporada De vlogs aí Pra gente explorar Um pouco mais Os Estados Unidos Ainda aqui na região De Nova York né Na região metropolitana A gente tá agora Em New Jersey Vamos ver outras Realidades Andar por outras ruas Mas Nova York Vai continuar sendo O centro das atenções né Porque Cara É Uma cidade foda Obviamente Que essa última semana Não teve muitos vídeos Não é porque eu tô em New Jersey Não vão me postar vídeo É porque cara Eu tô de mudança né Tava de mudança Tirei uma semana de férias Mas normalmente A gente vai continuar Como eu falei Com as lives aí De dia De noite De madrugada Em Nova York Porque Aqui o transporte é de boa né O transporte é 24 horas Aqui pra Nova York O busão leva E daqui a pouco A gente pega carro Também Vixe que bagulho Vai ficar louco rapaziada É isso Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vlog Acho que vou fazer uma live Hoje à noite né 4 de julho O bagulho é louco Moleque Tamo junto rapaziada É nóis Deixa o like